Ele gosta de me ouvir cantar Pois conhece o meu coração Não importa o que a vida me causou Minha essência ninguém jamais roubou Deus guardou Muitas vezes tentei me esconder Sempre preocupada com o que iam dizer Mas Deus me fez entender Que do jeito que eu sou Através dessa canção Posso tocar seu coração Pérola, sou pérola A menina dos teus olhos Princesa do Senhor Tua imagem e semelhança Quero ver com os teus olhos Sentir com teu coração Quero amar como tu amas E ser Ser tua pérola Eu sei que isso falha Mas a cada dia Deus me ensina Queria ser melhor Porque Ele me ama E entregou Seu filho lá na cruz Pra exalar o perfume Do seu perdão Eu sou Eu sou a obra-prima Eu sou a obra-prima Da sua criação Pérola, sou pérola A menina dos teus olhos Princesa do Senhor Tua imagem e semelhança Quero ver com os teus olhos Quero ver com os teus olhos Sentir com teu coração Quero amar como tu amas Quero amar como tu amas E ser Pérola, sou pérola Tua pérola Princesa do Senhor Tua imagem e semelhança Quero ver com os teus olhos Quero ver com os teus olhos Sentir com teu coração Quero amar como tu amas E ser Ser tua pérola 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 Ser tua pérola